Beleza galera, aqui é Darlê da V8 Mecânicas, você está assistindo aí nosso canal Plantão da Oficina, vou fazer aquele vídeo rápido que é respondendo aos inscritos, então se você não é inscrito, aproveita esse momento, se inscreve no YouTube aí, deixe a sua pergunta que eu venho aqui responder, fiz um vídeo um tempo atrás que é o Chevrolet Astra, revisão do sistema de freio, a parte 1, esse vídeo é muito bacana, viu galera, foi dividido em duas partes aí, é um vídeo gigantesco, o Adessun, ele falou o seguinte, como que faz para tirar o tambor de freio? Galera, tem várias formas de tirar o tambor de freio em cada carro de um jeito diferente, e para tirar o tambor de freio quase sempre, o que a gente pega como modo geral aí, é você afrouxar o cabo do freio de mão, aquela alavanca do freio de mão que você puxa, você vai afrouxar aquele cabo ali, tem alguns que tem a regulagem ali perto da alavanca mesmo, e tem alguns que é na parte de baixo do carro, cada carro é de um jeito diferente, vou estar falando para vocês, afrouxou o cabo do freio de mão, você vai lá, tira a roda do carro, costuma ter um parafusinho só segurando o tambor, se não for isso vai ser uma porca central ali que pega no eixo, você vai tirar o tambor e vai sacar ele, se ele não sair, se você fez esse processo e ele não saiu, aí você vai precisar de ferramentas específicas para isso, e costuma estourar o rolamento ou sapato, já fica preparado, então o ideal é sempre você procurar uma oficina mecânica, para você não passar rabo de foguete em casa, se você estiver tentando fazer o serviço em casa né, dá para fazer? Dá para fazer, mas se estourar um rolamento por exemplo, dependendo do rolamento você vai precisar de uma prensa para poder instalar ele novamente, e aí se você não tiver prensa em casa, é reboque, bacana? Um grande abraço para você aí, se inscreva no nosso canal, deixe sua pergunta, que eu venho aqui responder, até mais! Tchau!